E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui Já que nós estamos em duas modalidades diferentes O futebol e o basquete Um craque em basquete e outro craque em futebol E aí 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 Tadinha Tadinha Então, quer dizer que se o Bob pegar ela, ela vai ganhar gravidade, porque não cuidaram ela ainda.